Olá gestante, olá mamãe e olá papais. No vídeo de hoje a gente vai dar seguimento ao nosso último vídeo. No nosso último vídeo a gente falou sobre a descoberta da gestação e nesse a gente vai falar sobre o que fazer depois da gestação. Chorar, comer, dormir, brincadeira. Quer saber o que fazer? Então acompanha o vídeo até o final. Depois de passado aquele momento da descoberta, o nosso conselho e o conselho de qualquer pessoa do universo é a busca por um profissional de qualidade. Você precisa fazer todo o seu pré-natal. Quanto antes você começar a trabalhar em cima desse pré-natal, fazer todos os exames, melhor para você e para o seu bebê. Com acompanhamento de um profissional, de um obstetra, de uma doula, de alguém que te auxilie nesse momento, todas as informações que você precisa saber para passar esse comecinho da gestação, que é o momento mais conturbado, você vai obter através dessas consultas. São consultas mensais, onde existe uma lista de exames estabelecidos já pelo Ministério da Saúde para todas as mamães fazerem. Já começa na primeira consulta mesmo. Primeiro que você precisa apresentar um teste, um exame de sangue, o beta HCG, dando positivo, para aí sim você começar o seu pré-natal. Ali eles vão te passar diversos exames. Prepara o braço, tá? Prepara o braço, minha filha, minha amiga. Aí nesse momento você já vai descobrir o que é ser mãe. Seu braço fica todo mês roxo, porque é exame de sangue, toda semana já vai se acostumando, se preparando lá, que o parto, minha filha, é bem pior, né? Eu não sei ainda, mas acredito que seja. Mas nisso, o que eu penso? Tudo isso é um preparo para aquele momento final da gestação, começo da vida da mãe com o bebê. Então, são exames de sangue todo mês, exames como hepatite, HIV, todos esses exames que se você tem qualquer tipo de doença, é possível que o médico, o seu obstetra, trate durante a gestação para que o seu bebê nasça perfeitamente, sem nenhuma sequela, todinho perfeito, porque você tratou. Então, por isso que eu digo que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um obstetra. Não tem um plano de saúde, o que eu faço? Vai no postinho. O postinho, ele é maravilhoso, ele tem profissionais ótimos, eles te dão a mesma assistência que um médico no particular vai te dar. Então, não se apavora. Ah, não tenho médico, vou seguir. O errado é você não ter um plano de saúde, não procurar um postinho e levar a gestação como se fosse qualquer uma outra coisa. E não é. É uma vida que você está gerando. Então, assim, busque um médico, um postinho, um obstetra e comece o seu pré-natal. Feito isso, ele vai te orientar durante esses nove meses, essas 40 semanas, todos os meses, todo trimestre, tem um exame diferente, tem vacinas, vacinas contra tétano, coqueluche, que você toma, a mamãe precisa e o bebê precisa também. Para o nascimento, para o nascimento dessa criança, ele já tem que estar imunizado contra algumas doenças. Então, durante a gestação, o seu médico vai te explicar tudo isso. Então, por isso que eu falo, não aceito que você me diga que você não está fazendo o seu pré-natal, porque agora não é só mais a sua vida, é a sua vida e a vida do seu bebê também. Então, é muito importante você lembrar que, além de fome, sono, estresse, todas essas loucuras, agora você tem amor. Amor em primeiro lugar. Amor por essa vidinha que você está gerando. Então, sem contar que você vai retirando todas as suas dúvidas. O médico vai te orientar a respeito de parto normal, parto humanizado, cesárea, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, é muito importante, sim, fazer o acompanhamento mensal. Eles verificam o seu peso, a sua pressão, tudo isso nas consultas mensais, para mostrar como que está indo a sua gestação. Nos próximos vídeos, a gente vai mostrar para vocês uma entrevista que nós fizemos com uma doula e com uma obstetra. Elas vão contar um pouquinho para nós do trabalho que elas desenvolvem, da importância do trabalho delas. E também aí você vai conseguir compreender para que lado você quer ir, o que você precisa para enfrentar durante esses nove meses. Porque a gente sabe que os hormônios tomam conta da gente, a cabeça fica um turbilhão, a gente chora, a gente ri, a gente briga com o marido, briga, briga com o marido, reclama, não deixa ele entrar com o sapato sujo dentro de casa. É, ó, fica a dica, viu? Não entra com o sapato sujo dentro de casa, essa mulher não vai gostar. E então, tudo isso vai ser controlado, vai ser ajudado com uma doula, com obstetra, com um profissional que está preparado para te auxiliar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já está inscrito, clique aqui no sininho, que daí você vai receber todas as nossas notificações. Sempre que a gente postar um vídeo, vai aparecer para você, corre lá no nosso Instagram, nos siga, porque lá a gente coloca todos os making-offs e vai mostrando tudo que a gente está aprontando com muito amor e carinho para levar até você conteúdo de qualidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até terça-feira. Um beijo!